Música Oi gente que é bicho e não tem mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês o quinto episódio da nossa série de Parkour Tropical E eu tô aqui com o... Matheu Toda vez eu demoro, é normal isso galera Sim galera, sabe quando você vai assistir um vídeo no Youtube Aí tem aquela barrinha lá que fica, aquele círculo que fica rodando assim É tipo o cérebro do Matheus Demora um pouquinho pra se ensinar né Matheus Sim, é normal Sensacional É o calor que faz isso Sensacional isso Mas galera, estamos aqui É a gente... Ah, ó, é o seguinte Tem a playlist Se você não sabe que série é essa Tem a playlist no canal lá Parkour Tropical Você pode acompanhar todos os episódios, tranquilo? Essa série tá incrível, então não perca nenhum cara, não perca nenhum Tranquilo? Então bom galera, no último episódio a gente pegou essas duas... Duas chaves né Matheus? Sim, a gente pegou qual? A roxa e a amarela Então agora a gente vai para a... Azul! Boa! Demora um pouquinho galera Demora Ok, vamos lá Vamos É pra... A gente... É pra escalar alguma coisa É pra escalar isso aqui É pra escalar isso aqui Matheus Esse treco de terra aqui ó O morro aqui O morro do... Nossa, vai muito rápido Espera eu Quer leitinho? Calma aí, eu caio aqui Aí boa Matheus quer leitinho? Ô, porque eu tenho uma terra na mão Eu tenho essa terra fora Não sei cara Matheus chitando, né? Normal É de se esperar né galera Mas ok, vamos lá Mano Esse leitinho vai usar quando? Hã? Esse leitinho vai usar quando? Leitinho? Na verdade é o iogurte Subindo aqui Subindo aqui O que que tem isso aqui? É o que? Checkpoint Oh, oh, oh É mesmo? Ok então Oh, oh, oh Oi Nada Nadinha mesmo Nadinha... Opa! Opa! Tudo bom? Olha a gente tá pulando nos troncão Caraca, é tipo Minecraft invertido assim É mesmo, olha que legal Aqui é uma rua ó Repara Tá vendo uma rua? Nossa, eu sou uma gênia Vou pular na rua Ah, pulei na rua Sou uma gênia né Matheus? Eita que legal o elevador Eita, pera, eu fiquei preso Uh, uh E agora? Calma Abre, abre, abre Abre Matheus Abre Boa Ah tá, é um negócio Boa Boa Exato Obrigado Matheus Gente boa vocês Gente boaíssima Tá, e agora, pera Agora a gente entra na... Vai filhão! Ah não, sai, sai Fecha na cara mesmo Troll TV Calma É uma... Olha, tem uma alavanca azul É uma alavanca azul Significa que pegamos a chave azul, galera Já? Nossa, isso aqui foi muito fácil, velho Sabe o que eu tenho a dizer? O que? Hum? Pera aí Agora a gente tem que pular ali Vai filhão! Do outro lado tem o que? Boom, chegamos Matheus Não é nada, é só pra gente cair aqui mesmo Calma, eu quero ver Ah tá, não tem nada mesmo Vai cair aonde? Aqui embaixo na água que a gente abriu, lembra? Ai, cai Hum, então Agora a gente tem que sair aqui Ok Aqui é a... Verde e limão Vamos então, Matheus? Pulou Hã? A gente pulou a chave, calma Não, não, é isso mesmo E por que tem um buraco aqui, ó? Porque aí é outra chave Mas tanto faz a ordem que a gente for Não, aqui não tem nada Não, aqui é a saída, eu acho Que era pra... Ok, vamos lá Verde e limão Vamos lá Hum... É pra gente escalar isso daqui Vou escalar o quê? É escalar Ah tá, isso aqui, ó É pra escalar... Ah, roda gigante É pra escalar a roda gigante Então vamos escalar a roda gigante? Subir, subir Ir aonde for Meu Deus Vamos, vamos Vamos escalar o bagulho, Matheus? Não, eu não escalo o bagulho Ok, tudo bem Eu escado Eu escado Eu escado, boa Sensacional, Matheus Eu... Vamos, vamos escalar Ah, não Você caiu também Que mula Ó, a gente tava lá em cima A gente voltou tudo Eu vou pra esse lado aqui, Matheus Tinha que ser você mesmo Eu... Eu não Peraí Calma aí Eu tô perdido nesse negócio, velho Ahn... Tem uns lugares que não dá pra passar Então a gente tem que encontrar o lugar correto Pra passar, Matheus Pera, do outro lado tem o quê? Você foi ali Não tem nada Eu não consegui passar pelo outro Ah, eu acho que é aqui, velho É aqui, ó Isso, garoto É aqui, ó Aonde? Aqui, ó Ah! Ah, velho Eu tô muito mula Calma, calma Pra onde você foi, Matheus? Aqui Eu tenho que pular nessa madeira Aí Agora sobe mais Por que você caiu? Foi sem querer Tem que subir, ô espertona Na moral Na moral Jura, Matheus? Poxa, cara Eu não sabia Obrigado por ter me contato Sério Que gente boa você Sobe logo, vai Cheguei Ah Vai, filhão Eu acho que ainda não Ô, eu tô aqui em cima Não me derrubba Ok, tá Matheus Matheus, você é Você é muito chato, cara Ó, vamos Vamos treta Ai, calma Ai Good job Você agora encontrou A chave Verde-limão, Matheus Encontramos a chave Verde-limão Matheus, sabe o que significa? Ah, meu Deus Sabe o que significa isso? Sabe onde a gente tá? Hã? Sabe onde a gente tá? Onde? Adivinha No topo da Bagulho rolante Bagulho rolante? Da roda gigante Nossa, sai daqui Não Nossa, eu tô viva É porque essa armadura é muito boa Boa? Sabia que essa armadura é boa? Ah, que pena Ah, que susto Do nada, velho Eu me teletransitei aqui Pô, a gente pegou qual chave mesmo? Ah, verde-limão Verde-limão? Verde Por que não fala verde e pronto? Quê? Pô, sabe pra descobrir? Não tem lugar pra onde ir mais Tem sim, cara Onde? Aqui, ó Aí você tá roubando o mapa Não tô, não Calma, tem que seguir o caminho Tem até um baú aqui, ó, pra gente pegar Calma, tem que seguir o caminho, ó Desce Matheus, venha aqui Agora Calma, filha Tô indo Vem aqui Aqui tem baú, tá vendo? Já peguei o bagulho desse baú Tinha uma lágrima de ghast Aqui Chegamos, então O que a gente faz com essa lágrima? Hum? O que a gente faz com a lágrima? A de Sora Oh, aqui tem um treco, ó Black Nossa, chave preta, credo Credo, Matheus Então, né, galera Vamos pular essa parte de boa, né? Aqui tem O que é isso, velho? Aonde? Oh, a gente voltou Tô perdido É Voltamos Oh, por que você não pegou esses trecos no baú? Você é mó mula Por quê? Ainda A gente não passou por aqui É porque aqui, ó Tá sinalizando que é O azul e o preto O azul É É É por aqui E o preto é por lá Ah, tá Olha aqui Aqui é o centro do negócio Aqui tem azul e preto Sensacional Aqui tem vermelho e laranja Aqui tem o verdão E aqui tem o Pikachu 3 mil Mas vamos por aqui, Matheus Não vamos pular o preto, Matheus Eu sei que você está morrendo de medo Mas, é São coisas assim Da vida, né? Vê, Gaguinha Gaguinha Vamos lá, Matheus A chave preta agora Vamos lá, Matheus A chave preta Meu Deus Primeiro você precisa Comprar o ticket, Matheus Pô, você viu o que está escrito Ali na parede? Bazinga Você viu o que está escrito Ali na parede? Ai, meu Deus Está falando que a gente Precisa pegar o disco Antes de entrar na Na Scary House Onde que acha o disco? Não, não é Scary House A gente vai entrar no Ghost Matheus, estou falando sério Aqui é Ghost, Leo A gente não pode entrar Enquanto não tiver A musiquinha de terror, Matheus E a gente tem que ir no de terror, então A gente tem que Comprar A musiquinha de terror Pera Onde que eu encontro isso? Não sei Mas vamos para a próxima É aqui, ó Será que é aqui? Cian Tá, Cian, que? É tipo um azul Agora a chave é azul, galera Bumper Cars O que é Bumper? É Temos comida Ai Tranquilo Matheus O que? Eu estou perdido Olha que legal esse lugar, velho Que bonito Vem, Matheus Desce aqui Vem aqui, vem aqui Eu não entro aí Entra assim Vai Não vai, não vai, não vai 3, 2, 1 E valendo Vamos, Matheus Não, pera Eu estou empacado Nossa, estou Ah, Matheus Aí, consegui Quebrei meu barco, Matheus Parabéns Ó, que legal Eu estou rodando aqui o negócio Aonde que eu vou? Pau Nossa, velho Se quebrou Ah, devolve Ah, devolve Ah, se quebrou de novo Pelo amor de Deus Está quebrando meu barco Pera, pera Eu estou preso Ah, tá Pronto, Matheus Nossa Aqui, ó, chegamos Pra onde? Aqui, ó Moro em um bar Olha, tem uns bancos aqui, ó Que legal Nossa, o cara já puxa Já puxa aquele sertanejão, né? Cadê o disco? O disco, por enquanto, não está aqui, Matheus Olha, que tem um bom aqui embaixo Aqui, peguei mais duas lágrimas de guest Ah, sepá, tem que pular aqui na árvore, ó Eu vou virar um trepador agora Ô, louco, Matheus Ai, nossa, estou me acertando Corre, corre, corre Está acertando Ai Calma, calma Eu acho que tem que vir por aqui, velho Cadê você? Ô Para de me dar flechada, por favor Não sou eu Cheio, maldito Toma Caraca, ele não morre Pronto, peguei tocha e lágrima de guest Por que a gente precisa de tocha, Matheus? Não sei, porque é escuro o lugar que a gente vai Ô, louco, talvez Ô, louco, talvez Ô, sobe aqui logo Estou esperando Ô, esse esqueleto é o filho da mãe, velho Eu não consigo subir, velho Não consigo subir Não é por aí, ô Pera, parceiro Você está roubando Estou não Vou subir E eu estou indo por onde? Ah, esse aqui não leva nada, velho É aqui, ó Só que eu não consigo subir esse negócio Ah, não, leva sim aqui, ó Ah, eu não consigo subir Não pule Ali para chitar Sobe Maldito Bom, cadê você, Matheus? Ah, vou dar a tipeira, Matheus, mesmo Porque eu quero Ah, eu não consigo Ah, ah Pera, você me jogou pra onde? Nossa, você fez voltar tudo Foi sem querer Que merda, eu já estava lá em cima Matheus, aposto que eu chego em você assim, ó Rapidinho, sem... Mais rápido que você Porque você é lerdo Não, eu estou atrás de você Você me puxou? Foi sem querer Me desculpe Não Ah Estou bravo Eu não consigo falar isso aqui Sobe logo essa merda Vai, eu vou te dar um peteleco A gente tinha subido Eu dei um peteleco pra ajudar Ó, sobe nas minhas costas Vou ficar aqui, ó Vai Obrigada, Matheus Muito obrigada pela ajuda Ih, caiu de novo Bem feito Pera, deixa eu subir primeiro Ó, mas não passa aqui, ó E agora? Não sei, Matheus Pô, não tem como passar aqui nesse treco Eu sei como passar Ó, vou te mostrar como que passa Dá TP, Matheus não tem Não, não, não Não dá TP Vai Calma aí, deixa eu tentar pular esse negócio Pula Ah, não consigo pular Sai da minha frente Ah, consegui, Matheus Tem que virar pro outro lado Como assim? Vira pro outro lado Ah Ah, maldito Caraca, essa escada é muito difícil, velho Vem cá, ó Vai na escada Vai, paz Isso, agora vira pro outro lado E pode ir aqui? Isso, isso Isso Nossa, que legal Muito bem Olha que tecnologia Sensacional Nossa Vamos lá Ó, pera, deve ter coisa escondida nesse escogu aqui Ah, eu caí Vê se tem alguma coisa aí Não tem Ok Viu o que eu passei? Passei muito mais rápido que você Boa Isso Bobinho Mas, galera Vamos terminar isso aqui antes de terminar o vídeo Vamos lá Não, tem que terminar isso aqui, ó Sobe Ok Aí, agora sim Pronto Aê, consegui mais uma chave Sensacionator Sensacionator, Matheus Olha ali O que? Aqui, ó Atrás, olha ali Ah, vai, filhão Legal, né? Não achei tão legal assim Ah, lógico que foi Tô brincando Não é paixão Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Dê seu like favorito Se inscreve no canal Que é muito importante E a minha Facebook Eu paro de gravar no meio do final do vídeo É isso aí Um beijão pra vocês e Valeu Valeu